Caraca ligeira, hein? Nossa, é um kiss. Vou segurar... Tem barulho de cavalo nesse mapa, nunca tinha escutado. A única coisa que eu não estou gostando nesse S2 é a força da bomba. O cara está atacando a bomba muito longe. Guilherme Nunes. Falou. No teste do Wi-Fi do PC eu fico com E30Mbis e conectado do celular eu passei dos 170Mbis. Guilherme Nunes. Falou. Dá uma melhorada significante. É bem tropa. Que droga. No teste do Wi-Fi do PC eu fico com até 30Mbis. Conectado do celular eu passo de 170Mbis. Caramba.